Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e se você for nova por aqui, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, toque o sininho das notificações para a opção todas, pra você não perder nenhum conteúdo aqui, tá bom? E você que já é de casa, aproveita e já deixa o seu gostei aí pra mim, porque senão você esquece lá no final, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, vamos novamente falar sobre as unhas minimalistas e nós vamos conferir dicas para usá-las no outono e inverno. Gente, a unha minimalista não tem jeito, na internet inteira só falam disso, por isso que a gente tem trazido tanto conteúdo sobre este assunto, tá bom? Bem, gente, olha, a tendência da New Art, ela fez surgir inúmeras formas diferentes e criativas de produzir as unhas. Uma delas são as unhas minimalistas, perfeita para quem gosta de um estilo básico, porém elegante. Embora exista já há algum tempo, essa tendência costuma se destacar em épocas específicas, como a temporada outono e inverno. A grande aposta das unhas minimalistas para esse ano são as versões marmorizadas, além dos traços geométricos. Outro que também está bombando e deve continuar em alta nesta temporada é o desenho em formato de meia lua. O formato de meia lua apareceu na década de 90, sumiu e agora voltou com tudo. Esse modelo de unha minimalista não exige uma cor específica, logo você pode usá-lo com o tom que preferir, desde cores pastéis, como rosinha bebê, até os mais escuros, como o azul forte e o preto. Detalhes como francesinhas, geométricas e meia lua com esmaltes escuros são super tendência. Estilo versátil. Apesar de ser um estilo que propõe um visual mais clean, onde o menos é sempre mais, as unhas minimalistas podem ser utilizadas em qualquer ocasião. Também não há restrição quanto ao look. Entre as cores que estão em destaque nesse outono e inverno, a New Art destaca o cromado, o prata, o dourado, o rosa gracê, que combinam com tudo. Porém, antes de querer apostar na técnica, é importante lembrar de tomar alguns cuidados com as unhas. É recomendado o uso de esmaltação em gel, que além de estar em alta, é excelente em questão de durabilidade. Com ele, você consegue ficar de 15 a 20 dias com esmalte na unha e já sai do salão com a unha seca. E então, bora lá deixar as suas unhas prontas para o outono e inverno deste ano, hein? Pessoalzinho querido, nosso vídeo vai se encerrar aqui. Eu agradeço por você ter chegado até esse ponto comigo. Aproveite agora, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e também faça o seu comentário, que ajuda o nosso canal, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!